Vianet Celulares, Informática e Perfumaria, uma loja completa com mais de treze anos atendendo Campinápolis e região. Tudo em informática, celulares, acessórios, relógios, perfumes, o que você procura, você encontra aqui. Nas suas compras à vista, descontos especiais que vai até quinze por cento. Venda a prazo, parcelamos em até dez vezes no cartão ou cheque. Somos representante do Banco Postal do Banco do Brasil. Com a Laudelino Domingos de Araújo, próxima Queiroz Bebidas, telefone meia meia nove oito um trinta e sete sete nove doze, na direção do Leonel Carrim.